Olá, crianças e família! Eu sou a professora Marielle e hoje eu vou trazer uma atividade bem legal. O nome da nossa atividade é Pescaria de Tampinhas. O objetivo dessa brincadeira é trabalhar a coordenação motora, a concentração, a agilidade e também a tensão. Então, para isso nós vamos precisar de um pote, uma travessa de vidro, uma jarra com água, tampinhas e um pregador, ok? Mas também vocês podem utilizar outro material, pode ficar à vontade, tá bom? Agora eu vou colocar as tampinhas representando os peixinhos e vamos começar a pescar! Olha só que legal! Peguei todos os meus peixinhos! Espero que vocês gostem dessa atividade e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!